E aí galera, sejam todos bem-vindos aí para mais um vídeo, hoje a gente vai tá trazendo aí a continuação de Zueirama Se você não viu o último vídeo, eu vou tá deixando aqui nos cards, então já vai dar uma olhada lá no primeiro vídeo que tá top demais E se você curte meme aí ó, já se inscreve no canal que esse jogo aqui é pra você cara, jogo aí só de memes Então deixa eu continuar aqui, a gente parou aqui nessa fase né, então tá, bora lá ver o que que temos aqui Galera, eu vou jogar no modo raiz, nossa tá em inglês, deixa eu só mudar aqui Prontinho, mudamos aqui a linguagem né, tava em inglês Mas é que a gente vai no nível raiz né, porque eu acredito que vai dar certo aí se a gente for Tá, bora ver como é essa fase aqui Nossa, olha o engomado, engomadinho né, o engomado meme Até que fim o preguiçoso apareceu, recuperei sua moto lá do pátio do Detran Tive que pagar um monte de multas Patronzinho, você não acredita o que aconteceu Tem um maluco que está transformando todo mundo em rabugentos Eles sequestraram a minha janete Não tenho tempo para suas desculpinhas Está vendo este monte de pizza, você precisa entregar com urgência Tenho que recuperar o seu prejuízo Vou pegar a lista de endereços da entrega Enquanto isso, atenda o cliente que está parado ali na porta, já volto Nossa, engomadinho mano Bora lá atender Com licença, o restaurante possui espumantes ou cartão de vinho? Responder, trolar Vou trolar, não temos espumante, mas ele vai adorar o refri cheio de gás Deve ser a mesma coisa É, a gente vai ser zoeiro né Só da refri Quer apertar rápido? Vamos balançar o refri Aí Segura aí, este é o maior e melhor espumante que conheço É, ele quis espuma né Peraí, tem que pegar a moto? Ah poxa, olha o tchão berranteiro Matador de onça né Zoinho, descobrimos que o sádipo está espalhando suas máquinas pelo litoral Estou indo na frente para ajudar a combatê-lo Você vem? Mas é claro, estou indo logo atrás de você Ótimo, te encontro no antigo cortiço dos memes na praia de Zoares Tenha cuidado porque a pista está repleta de rabugeto Ih rapaz, aqui está a lista de endereço para você entregar as pizzas Ah não, ele sumiu de novo Coitado de gomadinho Tá, parece que a gente vai jogar na pista aí É, beleza Nossa, dá para levantar aqui Ah, ele joga a pizza mano Dá para pular será? Nossa, é um pouquinho ruim de controlar Porque tipo, quando tu mexe a moto, ela parece pesada Deixa eu jogar aqui, beleza Tá, isso aqui eu acho que é tipo para a gente farmar moeda pelo que eu estou vendo Bora farmar para a gente comprar bastante itens que eu acho que a gente vai precisar lá na frente Ó, vou bater Nossa, bati Tá, eu vou por aqui E agora não tem nada aqui Meu Deus, duas coxinhas Mano, uma coxinha e um pão com mortadela numa moto, meu Isso é louco Eles vão me assaltar, velho Nossa, nossa Me encristo, mano Mano, esse jogo é muito top, velho Acho que ali é equatorial, né? Nossa, bati no fusquinha Meu Deus, estou só com uma vida, meu Mano, eu preciso de vida Pô, não aparece mais nenhuma vida quando eu preciso Quando eu não queria, né? Quando eu não queria, né? Tinha a vida Eba, Henrique Cristo ali Ele dá o save para a gente, mano Aí sim, hein? Opa! Tá, deixa eu ver Tá vindo ali Uma coxinha e um pão com mortadela numa moto, mano Acho que querem me assaltar, galera, aqui, ó Oxi! Eu nem vi eu morrendo, mano Tá, beleza A gente morreu, mas a gente voltou no nosso último save, né? Galera, se você está gostando aí, já deixa aquele like Se você é novo aí, já se inscreve no canal Que a gente vai estar sempre trazendo aqui Esse jogo É muito importante, galera Porque só assim eu sei que vocês estão gostando E eu trago novamente o game, né? Porque se você não estiver gostando, não tem por que eu trazer o game Sempre deixa o like aí pra me saber, galera Algás! Não creio, mano Olha o meme do Algás, mano Sai! Nossa! Aí, passamos de fase, deu bom Você é louco, meu Tá, passamos pro próximo nível Carro do ovo Bora lá, nível raiz Olha o carro do ovo passando a saúde Beleza É o chefe, né? Acho que já é o boss Nossa, mano Nossa, vai ser luta que nem no cup, mano A coxinha vai me atirar, mano Sai! Nossa, acertou Que mentira, meu Menos uma vida, não pode Tá louco? Joguei muito cuphead, meu irmão Vou morrer pra isso, não Poxa, quem é aquele? Ah, eu não acredito, mano É aquele bicho que foi no... Você vira no estrita do Faustão, mano Aquele mito um gato Ah, velho Me pegou Nossa, mano Igual o Z-Cup, mano Nossa, velho Estava sentindo uma treta Não, mano Agora a gente tem que passar, velho O ruim é que eu não posso jogar vários, velho Mas tá meio que parecido com o Cuphead Só que na terra, né? Então delay pra jogar várias pizzas Ah, vem lá o... O... Coisa do Faustão, mano Quase, meu Boa Ah, velho É muito ruim de se esquivar desse, velho Sai Nossa, não acabou GG Aí, deu bom Assim foi o carro do ovo Agora lá, próxima fase Aí, pegamos bastante moedas Então isso é bom Então eu vou comprar equipes aqui O seu bochecha, né? Pra gente ficar boladão Vou botar duas vidas Uma vovuzela Eu tô cheio da grana mesmo Um chapéu Vou pegar uns golpes novos aqui Que eu prego na chinela E a super sarrada ainda não dá Na próxima a gente compra a super sarrada Bora lá pra próxima fase Nível raiz Que aqui é raiz, mano Calteão Que bom que você chegou Os rabugentos trancaram outro membro da zoeira Com sete chaves que estão espalhadas pelo apartamento Preciso que você entre e as encontre Enquanto isso, vou te dar cobertura Protegendo a entrada contra os rabugentos Fale com o porteiro Ele é nosso amigo E te dará mais informações Ok, deixa comigo Bora lá Boladão, mano Olha quem é o porteiro Boa, amigo Parece que tá errada a tradução Múltiplo são os apartamentos E meme as sete chaves Que você precisa encontrar Para libertar seu velho amigo Eu nunca entendi esse meme Na verdade desse cachorrinho Eu só sabia que existia Então não me julguem Sete chaves Esse cara deve ser bem importante Então bora lá Aqui pegar as sete chaves, mano Então a gente tem um prego na chinela, né Tô com quatro vidas Tem uma bubunzela Então tá suço Nossa, menina do forninho, mano Mãe O forninho caiu Como é que eu derrubo o forninho Nossa, mano Se eu ficasse em cima Ia acontecer alguma coisa, velho Tá segurando o forninho, mano Muito da hora Tá, bora aqui agora Lá a gente não achou chave nenhuma Eita Quase Aqui tem uma chave Pra aqui Ó Quando ele tu aperta quadrado Ele faz Ué, 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 ué É da hora Tá, oi, tem uma colchinha aqui Tomar cuidado, né Nossa, eu não tô dando dano neles Ah, eu não comprei o Super Sarrada Tô ficando doido Achei que eu tinha comprado Tá, já fomos em três portas, né Agora bora ir ali pra cima Tem aquela ali que é diferente Aquela porta Essa porta do Máscara, né Cê é louco? O que é isso? É um computador Não entendi esse meme Se bem que Todos os streamers que eu via Usava esse Coisa aqui Esse fundo na A live já vai começar Joinha, eles são muito E estão invadindo Vou segurar a porta Reforço as janelas Para que eles não entrem Beleza Quer reforçar E estão invadindo Carambolas Mas essa agora Virei Um marceneiro também Cê é louco Eita Reforçamos ali Deixa eu entrar aqui Achamos outra chave Achamos quatro chaves, né Deixa eu ir entrando aqui, mano Pô, o prego no chinelo Acho que não tá funcionando, mano Comprei o bagulho Nossa, eu passei correndo Pelo lado da coxinha Eu não levei dano Sai daqui Deixar aqui O que é isso que tá rolando aqui, mano? Eita, tá pegando fogo, bicho Tá pegando fogo, bicho Ó o Sônico Tá pegando fogo, bicho Tá tudo bem Igual o Brasil Com o tempo você se acostuma Pois é, né Eita Porta do Bob Marley Selado, mano Aí, gente boa Viu uma chave por aí Teve um pessoal Que esqueceu uma chave Na minha cozinha Depois de roubarem Meus temperos Sei, temperos Olha os temperos aqui, ó Que isso Tá, a gente conseguiu as sete chaves, hein Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui Olha, tem uma coisa ali em cima Eu vou lá Porque eu quero explorar tudo do jogo, mano Deixar isso aqui O que que tem aqui? Olha só um espaguete dando sopa Não vamos deixar essa comida esfriar Pô, isso aqui me deixou com fome, hein Beleza Mano, como o cara erra uma comida, meu Mais uma já era Eu acho Aí foi Que isso? Você mexeu no meu espaguete? Foi mal Estava bem gostoso Embora seu fominha Some daqui Cara, eu não entendi esse meme também Esse meme aqui eu não conheço Não sei se é o Jacquin Mas não conheço Deixa aí nos comentários Se você conhece esse meme aí Que apareceu Ah, olha ali, ó Orelhão dentro da casa Legal Bora lá na chave A gente só tá com duas vidas, né Opa O bagulho do Minecraft Porta do Minecraft Que isso? Caraca, o Games Edu, mano Você é louco? Tá jogando o que? Cai fora do meu quarto Tô jogando zoeira craft Você é louco, mano Pensei que ele ia falar Dano não grosso Eita, caramba Cuidado Nossa, botaram ele jogando Minecraft, mano Ali está ele Vou soltá-lo Quem é ele? Ele é o Capitão zoeira Ué A cara do zoinho, mano Só que é mais velho Obrigado, uai Faz tempo que essa cadeira estava me matando Quem é seu amigo? É o zoinho Ele está nos ajudando a salvar a zoeira É, uai Precisamos de mais pessoas corajosas Fui pego pelos rabugentos Quando estava indo comprar alimentos Eles estão planejando uma grande festa Para transformar as pessoas E o Sadipo vai estar presente Esse mala do Sadipo Quero ficar frente a frente com ele Você sabe onde vai ser essa festa? Big Festa Free de Jzord Ilha do Zoronha Transporte gratuito no final da praia de Zumbatuba Rabugentos e organizações Mas é claro que eu consegui pegar um panfleto da festa Vai ser aqui perto da praia Na Ilha Zoronha Caramba, parece aquele meme do DJ André? Eu acho que é o meme do DJ André E tem mais Um informante me falou que o Sadipo comprou diversos componentes eletrônicos De um chinês para enviar um satélite Com isso ele conseguirá fazer uma transformação em massa Zoronha, você pode ir nessa festa de ter os rabugentos Enquanto eu e o capitão vamos investigar o lançamento do satélite Deixa comigo Esse Sadipo não me escapa Beleza, vamos lá no Sadipo, hein? Tá, beleza, vamos pra praia Eita, eu enchi mais uma vida ali? Gastei uma vida? Com saudade Eu estava da praia Quando eu recuperar a Janete Vou trazer ela comigo para curtir aqui O panfleto diz que tem transporte grátis no final da praia Para a festa na Ilha de Zoronha Vamos nessa Partiu rolar na praia Só bora, mano Você é louco? Tem o cachorro ali com aquela máscara de cavalo, meu É o pão com mortadela, mano, que tá com isso Tá beleza O que é isso? É o Coringa ali ou é... Não deve ser, mano Uma coxinha de chapéu, mano Te mete Eita, coxinha jogando cuco Ah, descobri o poder É pra baixo bola Nossa, mano Mas também, né? Muito ruim de acertar Você é louco Falta uma vida para eu morrer Beleza, peguei uma vida Oxi Fudei na terra Morri No que que eu fui parar no Japão, mano? Nossa, mano Sabe onde passa o ônibus para... De volta para a praia? Meu Deus Silêncio, estamos tentando nos concentrar Vai amolar outro Dá um susto Tocando o gong dos monges Vai mais rápido Foi Trolei Poxa, eles vieram me deixar aqui Trolei E eles me deixaram de volta Voltamos pelo menos com 3 vidas Então tá bom demais Beleza Poxa, se isso aqui fosse para 4 vidas, né? Eu comprei o negócio de 4 vidas Deve agir, né? É daqui, grávida de Taubaté Ué, cadê? Falaram que teria um transporte para a ilha no final da praia Não estou vendo nada Eita, essa pedra se mexe Nossa, mano É o que? Meme do Frio Willy? Olá, amigo Sou o Uber Wally Por acaso você também está indo para a festa? Sim, preciso chegar na ilha de Zoronha Antes que a festa dos rabugentes comece Ok, eu gostaria de te levar até a festa Mas os taxistas da região arrumaram briga com a nossa classe Então só posso te deixar em um ponto próximo A referência do Uber Perfeito Já me ajuda E não se segure Porque o caminho é bem perigoso Nossa, mano Vamos Será que eu caio aqui? Ih, rapaz Eu caio, mano Vou tomar cuidado aqui Ah, não Que isso, mano Aquele meme lá do... Aquele pássaro Que isso Nossa, mano Eu acho que eu estou numa fase do Cuphead Que eu não gosto É a fase de peixe, né Aí, deu bom Tá, matar esses bichinhos aqui Ele dá Da moeda Então Nossa, quase eu caio Só não entendi o meme desse cachorro, velho Aí, passamos Chegamos na ilha de Zoronha A festa está acontecendo Depois da caverna Valeu, Uber Wally Acho que é isso Eu não sei se estou pronunciando certo Depois de me avaliar Positivamente no aplicativo Boa sorte, Zaynion E que a zoeira esteja com você Pedido para avaliar ele no aplicativo Nem chamei pelo aplicativo, pô Não vai ter como A gente tem que achar caverna, né Vou lá aqui Opa, tem um... Nossa Caí ali Ah, ainda bem que o chapéu me ajudou, velho Me deu mais uma vida Estava procurando telefone E acabei perdendo Ih, eu vou morrer Vou me atacar Mas no ataque Dá bem Bora tomar cuidado Chegamos Chegamos na caverna Espero estar com 3 vidas aí, né Eu acredito que a caverna seja o boss, né Deixa aqui no seu bochecha Comprar mais itens, né Para não dar ruim Se você tem especial E já dá para a gente comprar Aqui, a super sarrada Bora lá Quero ver como é essa super sarrada É muito perigoso e sozinho Pegue isto Um saleiro? Como um saleiro pode me ser útil? Ah, poxa E cadê você? Sumiu Nossa, mano Essa fase vai ser insana Ainda bem que eu me equipei, hein Cê é louco? O que é isso? Nossa, eu me transformei Especial Ed, meu Nossa, mano Ah Ele conjura Nossa, gostei demais, mano Curtiu demais Eu não vou me arriscar por moeda, mano Vou só subir e me mandar Será que esse ué, ué, ué Faz alguma coisa? Nossa, ainda pegou em mim Que mentira, meu Aí, boa Subimos Nossa, vai dar ruim Ei, zoinho Deixa essa zoeira E vem para o nosso time Vocês estão malucos? Sem um rabugento Como vocês estão fora Então segura essa rapadura Vai, filhão Cê é louco Nossa, mano Ai, sai Calma Ah, véi Pô, acho que não tem nem como Passar por cima e ir pra trás, meu Morri Tá A gente pegou aqui um impulso bacana Eu tenho que tomar cuidado Pra não cair nesse negócio aqui Que caiu e morre de uma vez, mano Nossa, ele para de correr Ah, é Eu tenho um certo tanto ali de correr Eu tenho que dar upgrade, mano Esqueci de dar upgrade, ó Por isso que eu tô parando Aí, foi Cheguei, mano O que aconteceu? Morri Ah não, deu bom Chegamos no final Boa Ó, boss de Jzord Mano Quero ver como vai ser isso E seu zoinho aqui? Cuidado para os rabugentos não te verem Chegamos tarde Todos já foram transformados Onde está o capitão zoeira? Ele não conseguiu vir Ele comeu muita feijoada E acabou passando mal Nossa, mano Vixe, que zoião Os rabugentos Hoje é um grande dia Hoje é um grande dia Irei ativar o nosso satélite de Dezoeiratização Nossa, eu sempre erro isso No espaço Logo, toda a população de Zueilândia Estará livre da zoeira Olha lá o meme do DJ André Para comemorar o nosso grande feito Trouxe o grande DJ Zord Aproveitem a festa É hora de agir Eu vou atrás do Sad Para impedir que ele decolhe Você cuida da pista de dança Vou mostrar para esses rabugentos Como se dança o passinho Tá Bora ver o que é para fazer aqui, mano Primeiro matar os bichinhos, né? Eita Nossa Nossa Foi legalzinho o meme, meu Nossa Tem que ter cuidado aqui com o som Beleza Ah Ele deixa cair Nessa hora que dá para atacar Beleza Nossa, mano Lá vem Eita Nossa Mano Como se esquiva disso? Ah Eu acho que se esquiva quando Fica fino a luz ali Não Me jogou Velho Tá bom Agora chega Eu vou jogar sério Ixi Nossa, mano Que insano o DJ André, velho Mas cuidado, mano Se ele me empurrar Já era Ai, quase Aí, boa Nossa, mano De novo isso Beleza É todo lugar seguro Só não se mexer Isso Derruba aí o fone Já era GG Mano Ele dá ali com a sandália, mano Isso que eu percebi, ó Tá sem sandália E chinela, né Eita O tião, mano Tá poxa, meu Vocês não desistem mesmo A brincadeira está boa Mas não tenho tempo A perder Preciso ativar o satélite E eliminar A zoeira de uma vez por todas Tá poxa, mano Nossa E vai ganhar do tião Minha energia está acabando Não vou conseguir aguentar Ixi O tião vai perder Não creio Nossa, mano Acertaram o tião Sadipo, seu covarde Desse aqui Lute como um homem Até outro dia, fracotes Tião, você está bem? Sim Só precisamos de um tempo Para recuperar as energias Parece que o Sadipo ficou mais forte Desde o nosso último encontro Não entendo Acabou Agora que o Sadipo foi para o espaço Não teremos como alcançá-lo Acho que isso é o fim Eu falhei Ele vai para o espaço Ativar o satélite E não vamos conseguir salvar a zoeira Está tudo acabado Não perca as esperanças Não podemos desistir da zoeira E eu ainda preciso recuperar a Janete Deve ter alguma forma de ir atrás dele Já sei Uma nave E vamos para o espaço, meu Mas onde conseguiremos uma nave? Podemos pedir uma emprestada para a área 51 Eles têm um monte delas Você é louco, uma área 51 Eles são muito burocratas Não nos emprestariam E nem acreditariam na nossa causa Eu posso pegar uma emprestada Sem que eles percebam Depois que derrotarmos o Sadipo Eu a devolvo Acho que sou obrigado a concordar com você É o único jeito de irmos atrás do Sadipo A área 51 fica ali na frente Precisamos de um barco Não temos tempo para acharmos um barco Vou nadando mesmo Que a zoeira esteja com você O pai GG Bom galera, espero que vocês tenham gostado aí Dessa segunda parte Se você gostou já deixa aquele like E se é novo aí já se inscreve aí Para estar assistindo a próxima parte Que eu vou estar trazendo aí E claro, tudo depende do like de vocês Do comentário aí de vocês Porque eu preciso saber se vocês estão gostando Então eu vou ficando por aqui Se você chegou até aqui E você está gostando Então vejo vocês no próximo vídeo Fui